Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. O que é isso, cara? Tem um guardal, velho. Tem um presente aí dentro, não tem? Tem, uma tampa, cara. Essa aí é a tampa da primeira candida da casa que eu comprei. E aí eu trouxe ela pra você. É inútil, porra, mas aí é sua, cara. Tá certo. É, quando eu comprei a casa... O presente é a caixa, tá vendo? Olha aqui, ó, Tute, olha aqui, Tute. É um filho da puta. Olha só, cara, vai ficar aqui, ó. Já tá aqui no cenário. É isso. Valeu. A caixa é caprichada, velho. Eu pensei que tinha dado uma joia pro Vilela. É. Cara, um dia vai valer muito isso daqui, né? Verdade. Imagina essa tampa da candida. Isso aqui já manchou a roupa do Toninho Tornado e está aqui, ó. Que tem cheiro de candida também, eu vou te falar, né? Esse negócio aqui. Tem uns negócios que tem cheiro de candida. O que que tem cheiro de candida, né, velho? Cheiro de candida. Não sei, eu nunca tomei candida na minha vida. Já assim, já experimento. Já se puder, velho. Mas eu gosto de bacalhau. Bacalhau é bom, né? O que a gente já gastou fazendo pegadinha? É, nós já gastamos, nós investimos, mano. O que? Já investimos. O que? O que a gente já gastou? Em água, em água para a produção. O que você já investiu, assim? O máximo. Cara, não lembro de mais de cem reais. Não, já mais de setenta e cinco conto, acho. Senta e cinco reais. É? Não investimos, já. Porque tinha condução, né? Era de ônibus. É. É igual quando o Toninho foi fazer o The Noite lá. Sim. Eu estava gravando pegadinha com ele, aí ele falou, pô, mano, o Danilo me chamou aqui e tal. Eu falei, pô, legal, pô, legal. Então, que legal, velho. E eu passei um trote para ele, né? Como se fosse a produção do Danilo. Pô, mudou a gravação e tal. Você consegue ver amanhã aqui? Cinco da manhã você consegue estar no SBT? Eu fui, mano. Eu fui porque é o seguinte, era a primeira entrevista minha, né? Ele foi. Foi a primeira entrevista no The Noite, velho. É isso, quando deve ser. A hora que ele... Não, mudou a produção. A gente chegou cinco da manhã lá. Nem o Silvio Santos estava lá. Cinco da manhã. Quatro e quarenta e cinco eu estava cantando no SBT, filho. Cheguei lá no segundo ano e falei, é firmeza, mano? Exatamente. Porque a produção do Danilo pediu para chegar essa hora. Quem? Sabe qual foi a preocupação dele? Quem é que vai pagar meu Uber? E como vocês se conheceram? Na RedeTV, né? Na RedeTV. O Neve estava gravando. É? Estava gravando. Estava gravando pegadinho. Ele estava numa praça gravando e eu estava distribuindo uns doces. Numa comunidade. Estava eu, uma galera, meu filho foi comigo. O Janssen estava. O Zamparo, né? O Zamparo. O Zamparo, o Espedalete, Toda. A gente lá distribuindo uns doces e tal o dia inteiro. E aí chegou a tarde, a hora de bater o rango. Daqui a pouco viraram e falaram, a RedeTV está gravando ali naquela praça. Aí tinha uma van lá. E ele conhecia o Neto. E o que eu queria é passar na frente para o MB. Passaram as quatro vezes em frente a gente. E aí passaram para ver se aí ninguém olhava e falaram, vou meter o Calibra, né, mano? Vou meter o meu personagem, o Bêbado. Aí passei. Ele passou de Bêbado. Opa, aí, beleza. Então daqui a pouco o diretor cantou para eles. Vai, vai, vai. Pega o Bêbinho lá. Pega o Bêbinho. Pega o Bêbinho. Vai com esse Bêbado aí. Aí foram. Vocês acreditaram que ele estava Bêbado mesmo? Não acredito. Porque ele faz o Bêbado original. Não é aquele Bêbado caricato. Faz aí, Nenão. Aquele inchado. É o Bêbado e o Kiko Africano. O Kiko Africano é um... Sim, Bêbado. Me esqueci. Bêbado. É o Kiko Africano, né? E aí eu passei. Aí a hora que eu passei... A gente pegou ele na pegadinha. Ele pegou... Que eu acabei, acho que, pegando eles. E aí eu fui sair andando. A produtora veio correndo atrás e falou, moço. Aí ela olhou e falou, ué, você não estava... Eu falei, é um personagem. Você é ator? Eu falei, estou tentando. Aí foi a hora que chegou neles lá. Eu falei, o diretor Leandro... Leandro, Leandro. Não, não, não. Não usa esse cara, não. Tira ele das vítimas. Tira esse cara daí. Bota ele fazer pegadinha com a gente. Bota esse cara para fazer o teste, né? Aí foi a hora que eu... Quando eu fui fazer o teste, né? Depois de 27 anos tentando, em 2003, encontrei minha glória aí. Porra. E qual foi a primeira pegadinha de SPV? Vendendo 38 raspado. Vendendo um cano. Vendendo um cano, né? Vendendo 38. 38 raspado. Vendendo 38, que era um tamanho. Como você chegava? Não, o diretor, depois de todos os testes, cheguei. Aí o diretor e o companheiro falaram, ó, está descendo três caras aí, está na sua mão. Aí os caras desceram para lá. Falaram, e aí, irmão, deixa o pai trocar uma ideia com você aí, certo? Pode falar, irmão. Não, o pai está com um produto aqui, eu preciso vender para você. Que produto, irmão? Um cano. É um 38. Não, é um 38, mano. Falou, você está maluco, mano? Na praça, passando um monte de polícia aqui, aí é o boca aberto. Vai ficar gritando aí. É esplanando. Esplanando. Esplanando, os polícias já enquadram nós aqui, mano. Vai, os três caras, mano, já em choque. Eu saquei o tamanho. Número 38, número raspado. Aliás, então, esse tamanho. Era isso. O negão que você acha? Falei, bora, caralho. Não, mas ele também me liga, tipo... Quatro da manhã. Quatro da manhã. Com ideia? Porque é para mim que eu não escrevo. Ah, tá. Então é o Neto. Anota aí. Eu liguei para ele quatro horas da manhã, eu quero que atenda. O que você estava fazendo? Eu falei, dormindo, cara. Não sei, viado. Se liga... O barulho... Se liga nessa ideia, né? Então, mano, você não está me ligando para isso. Mano, eu não vou escrever. E outra. Se eu dormir, eu vou esquecer. Eu faço muito isso agora. Agora o pessoal liga para mim, dá claro. Qualquer operadora. Ele está agora. E aí eu começo. Atenção, pessoal. Não, não dá para falar agora, não. Estou meio culpado. Estou batendo na mão. Porra. Esse cara fez isso. Eu vou fazer isso também, cara. Faz isso direto. Esse cara fez essa porra aí. Que hotel que eu estava agora? Foi no último jogo. No último futebol que a gente está fazendo jogos dos famosos. Estou lá na recepção. Ele me liga no Viva Boys. Aí eu ligo no Viva Boys. O recepcionista aqui é ele fazendo essa porra desse barulho. Estou descendo. Estou descendo. A menina... Aí o cara falou, rapaz, o negócio está bravo lá. Eu falei, é mais ele que está dando ela. Uma vez me ligaram. Eu falei que estava na cirurgia. Eu falei, como é que você me liga? Eu estou no meio de uma cirurgia para cortar a pessoa. Você me liga para me oferecer plano, meu? Mano. A gente... Mas voltando para a assunto... Mas esse negócio aqui... É ele dando o rabo. Aqui. Aqui é MT, né? Aqui é... É ele dando o rabo. Em Manaus, eu estava até contando para o Chimbinha que teve aqui semana passada, retrasada, né? Que primeiro dia de aula que eu estava lá, porque eu fui com 17 anos morar lá, né? Os caras no meio de... Na hora do intervalo, os caras... E aí, bora? Eu falei, como assim? Eles conhecem, velho? Rebeta o pai. O lanche de vocês aqui é estranho. Os caras queriam me comer, velho. Ficou, bora, bora, bora. Porra, o lanche de vocês aqui é o taca-taca, meu. Eu vou tomar um taca-taca. Muito bom. A gente cria uns bagulho muito... Essa que você falou que é mais absurdo. A gente estava no hotel, que a gente estava fazendo um show e botamos assistindo. Estava passando o Chaves na época, que o Chaves foi para muito show e tal. E a gente estava assistindo. Aí eu falei, Toninho... Aí teve aquele episódio da Chiquinha. Aí Chiquinha defendendo o seu Madruga, lembra? Ele é feio? E daí? Falei, Toninho, você dá uma pegadinha, mano. Aí não dá. Defender e vai zoando mais. É no hotel. Ficou bom. A gente criou. Vamos fazer isso do Dorival. Dorival estranha a pessoa. Depois você chega para brigar com o Dorival e zoa mais a pessoa. É. Mano, não vai dar certo. Vamos fazer. A gente fez. Vamos fazer. Como que era? Como seria? Tipo, vai, vou fazer com você. Vai, faz aí. Tá ao vivo, tá? Então vamos trabalhar agora. Você é bom profissional. Vamos lá. É o Dorival, é essa? É. Vai colocar o teu bagulho na boca. Tá pegando aí. Eu chego, o Toninho me deixa, vai com você. Fala, querido, faz um favor para mim. Não, eu não quero ir. Vai ficar com o tio, é gente boa. Não, mas quem é? Você pode tomar conta dele só para me pegar o remédio dele? Já pode, tio. Mas quanto tempo? Não, mas eu não... Cinco minutinhos só olhar, ele é bonzinho. Já pode, tio. É só se olhar. Eu tenho que sair daqui a pouco. Rapaz, é cinco minutos. Já pode, tio. Você pode? Tá bom, tá bom. É rapidinho. Tá bom. Ah, vai, gruda o Janjorão. Que é com boca aberta. Não pode ficar dando goleira assim na praça. Mas o que eu tô fazendo? É, você vem com essas ideias. Pode ficar, pega seu relógio ou seu asno. Boca aberta. É, 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 é. Foi assim que eu te ensinei? Não foi não, desculpa. Tio ficou com você aí? Não vou fazer mais não, eu não faço mais. Isso não é para fazer. Ele cumprimentou, ele te cuidou de você. Eu não vou fazer mais. É um caga-sangue, é. Mas não pode falar. Como assim caga-sangue? É caga-tronco? É. É, mas não pode falar. Peraí, peraí, peraí. É um boca aberta. E deu certo. O cara, você tá me ajudando. O cara pensou que eu ia te ajudar. Tá me defendendo ou acabando comigo? Nossa, no dia o cara falou isso, o Neto não acreditou. Caramba, você devia me defender, você tá acabando comigo, o Neto não acreditou. Aí saiu de cena assim, rapidinho e voltou. Porque a hora que ele faz isso, eu não posso ficar perto. É. Ah, seu boca aberta. Porque ele começa a falar, mas eu mesmo já não consigo. É muito absurdo isso, é muito absurdo. É. E é a que mais dá certo no nosso canal, que mais viraliza. Ficou em alta também várias. Ah, caralho. Dane, tchau. Só o esportivo de passar, meu tchau. O Cariani tá me ligando aqui, eu acho que já sei o que que é. Oi, Cariani. Oi, Cariani. Peraí, peraí, peraí. Oi, Cariani, então. Safado, eu tô aqui ao vivo e os meus seguidores caguetaram você, safado, comendo palavreza e batata-fita. Os seus seguidores me chamaram pra avisar. Vou estar comendo palavreza e batata-fita aí com o Toninho Tornado. É fit, é fit, é fit. Toninho Tornado, Neto Tomás, vocês são dois influenciadores horrorosos. E o certinho na marmita aqui, cara. Cariani, você não viu o que ele comeu antes de... Não, não, não. Não mente, não. Que eu tô na... Picanha argentina. Que hambúrguer, hein, meu? Ô, Neto, Toninho, esse salafralho fala pra mim todo dia que só come batata doce e frango. É, então, mas hoje eu abri uma sessão e tô parando agora, ó. Hoje ele quis calabreso. Amanhã o Júlio vai me... Cara, amanhã o Júlio vai me falar um... Mas você tá focado não mesmo? Tô focado, tô focado. Eu tô vendo. Tem aquele hambúrguer que nós comemos antes, muito bom. O bicho gosta de uma panceta, hein? Você vai pagar por isso. Ah lá, o Júlio. Ah, meu Deus, amanhã eu vou encontrar com ele, cara. Você vai pagar na... Você tá... Vilela? Vodca pode? Você, seu calabreso danado. Então, bebida alcoólica não pode. A gente vai tomar um shot cada um. Não pode, né? Acho que não. É o shot dos bordões. Ele libera, o shot ele libera. Desgramado. Ó, manda um beijão aí pro Toninho e pro Neto. Beijo, meu irmão. Beijo. Valeu, Xochoto. Um abraço. Valeu, Luceto. Valeu, Criatino. Criatino. Celulito. Porra, quem que foi dedurar pros caras aí? Foi você, né, Tuti? Tô até suando aqui, cara. Nossa, velho. Quando ligou ele, eu falei, ferrou, cara. Mas tá quanto tempo na dieta? Porque mesmo assim, eu teria que estar um mês e meio, não é? Eu tô há dois dias. Não, porque ele conseguiu um cara pra uma mitinha, tudo certo. Agora não tem desculpa agora. Porque antes falam, não dá tempo e tal. Mas aí eu quero acompanhar os convidados, aí eu me ferro, entendeu? Pode ler. A gente foi pra aparecer no Norte andando, que a gente vai todo ano, né? Você me falou isso, cara. Quando a gente te convida, fala, puta, a gente vai pra... Achei que você tava me zoando. Não, cara. A gente vai todo ano. É o terceiro ano nosso já. Andando. Quatro dias andando. Quantos quilômetros foi um? Cento e quarenta e quatro? Fete, olha. Cento e quarenta e quatro. Eu tô cozinando. Nós estamos indo pro Japão, Natal. Sério? Vamos com o Luiz. Dia 25. Fazer show. Fazer show. E vai aproveitar, gravar umas pegadinhas. Vamos gravar. Calaio, cagatronco. Calaio. E aí, calaio? Ô, deliço. Cagatronco. e aí eu tô na linguiça o foda é saber se a gente já pegou o cara é exatamente e eles são tão educados Montifujo falou Montifujo e aí Aki Sobo e aí Konobo alguma coisa a gente tá levando pra ir pro Japão o Yakuza vai pro Yakuza os caras tudo tatuado e aí Ultracevo robô gigante a gente vai no dia 25 de dezembro 3 e 50 da manhã o Natal vocês vão passar no voo no avião, 30 horas de voo sabe por que ele comprou isso né claro, é óbvio é o voo que ninguém tem aí eu nem falo, aí saiu o Japão o Neymar chama o Neymar chamou o Neymar chamou pro navio dele já tava comprado o Luiz França falou que já tava esgotado lá também a gente não conseguiu a gente negou o Neymar mas Neymar ano que vem que é o Neymar dá uma aí mas a gente já entrou no nosso furado nós pegamos muita furada, irmão imagino muito, mas muito eu já levei esse cara pra furada não, 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 já levei esse cara pra furada uma furada tipo né, tão e o contato com o Marcos sou campeão ele é campeão porque eu acredito eu acredito a pessoa fala, você acredita eu falei, irmão tô com um projeto quando eu começo a falar em projeto eu falei, como é que eu vou explicar isso pra ele aí eu ligo pra ele na moral porque eu já sei apaulado ele falou, mano, não vai nessas furadas eu tomei um golpe por causa dele por quê? ele falou assim, ó vou te passar um contato que é então que vai te procurar pra pagar umas viagens pra nós eu falei, pô, top o cara me ligou falou, pô, eu sou fã de vocês eu tenho uma agência de viagem não sei o que se você estiver assistindo vai tomar no olho do seu filho de uma é eu falei, pô, vamos fazer o Toninho veio, mano claro confiantão, cara eu falei, bora inclusive eu acumulei muitas milhas na pandemia eu tô perdendo então eu tô vendendo iPhone se você quiser iPhone tipo, a metade do preço se você pegar 3 eu te dou 1 pra você ter noção como tem muita bíblia aqui ah, quanto tá o 13? ah, 5 mil eu faço por 2,500 eu depositei 7,500 pro cara e a foto do WhatsApp dele sumiu ele tá me devendo 3, 4 mas também é um trouxo, né? é, eu sou mais ah, mano não tem essas coisas tão boas eu não paguei ainda eu falei que eu só ia pra não stop se eu levasse você é verdade é eu tava eu tava dirigindo ele mandou mensagem cara, você perdeu 7 pau nessa parada o Cacá Diniz tinha mandado uma mensagem no Instagram e aí eu tava com 900 mil eu acho que eu já tava com 1 milhão eu acho então eu conseguia eu respondo até hoje os fãs até 5, 5 e meia da manhã pô fico na cama respondendo só que eu bati 1 milhão não conseguia mais aí foi lá um belo dia que eu printei falei Neto, ó Cacá Diniz aí responde esse cara o Toninho ele conhece muita gente mas tem gente que ele não conhece ele passa batida e ele é desligado às vezes ele vem falando pô, eu sou o maior fã do Ronaldo Fenômeno eu sou muito fã do Ronaldo e todo mundo é fã dele mas ele, pô fazão aí bateu 1 milhão os caras ligaram pra ele pô, mano o Fenômeno comentou perdão seu post de 1 milhão eu falei pô, negão tinha passado batido você não tinha visto não tinha visto o cara deixa eu ver se ele te segue porque às vezes ele só comentou apareceu o Fenômeno o Fenômeno segue ele aí tava escrito assim seguido de volta eu falei mano, você não segue você não segue o Fenômeno e o Snowball Fenômeno puta que pariu aí você foi lá e clicou mas não é maldade é porque ele é desligado mesmo não, é muito desligado cara e é muito outro dia o cara me chamou no Instagram me dá teu zap ninguém disse maluco aqui Ábila atacante atacante do Boca Juniors aí eu mandei meu zap chegou no cara mandei meu zap daqui a pouco o cara chamou no vídeo e no Tevez o Tevez gosta muito você você é muito bom tornado falei caralho é o cara é desligado que legal Gabriel Pensador tipo curte pra caralho Hungria Hungria mas o Tony estourou todas as bolhas com esse cara de bordão ele estourou todas as bolhas aí outro dia eu mandei pro Neto assim quem que é é o Lucas Luco caralho é o cara lá das meias do Lupo lá falei quem Neto ele falou tô seguindo já legal que o Lucas Luco já é o nome que você criou né Lucas Luco não terei como mudar não terei como mudar ele foi no podcast no programa do Netão ele mandou um coentro mas não existe de onde que eu tirei isso ele tomou um pau pro Netão no bordão o Netão ficou um dia decorando o bordão não o Netão é muito fã aí ele fica assistindo ficou assistindo se ele falar um desses aqui eu sei qual que é mas tem uns novos né que eu não soltei ainda tô guardando quais que você já falou vamos lá fazer uma lista ah mano tem muito mano Calabreso Ludmilo você dá um prejuízo hoje relaxa Calabreso Ludmilo Cagatronco Toca de Linguiça Iacuto Iacuto Vinagro Luano Piovano Vinagro agora que eu tô lançando tá ao vivo aqui tá Taverneco tá Taverneco esse vai pra Rô Neto que me deu ele ele falou tá Taverneco não vai dizer é Taverneco é Bucamargo é Bucamargo já foi é o Borramalho já foi é o Borramalho já foi é muita coisa quer ver e Luciano Rucco aí ó você acabou de mandar um que não foi é Rucco é bom Luciano Rucco tá vendo mas é muita coisa velho não ele falou Magazine Luiza Magazine Luiza Magazine Luiza Magazine Luiza Sério quero um provável pra público você eu falei mano mete um monte de bordão já mete aí um Coca-Cola olha aí ó Chevroleto Adidos Brambo Itaipavo Antártico Bavário Cachaço Fiuso Fiúco é Giz de Cero Pé de Cabro Corolo Pé de Cabro Merivo Celto Mustango Prismo Fusco Renegueido Renegueido é muito bom Renegueido Bora fazer a propaganda chama no stop lá Renegueido é bom Bé de Lanção Viva aí Bora de Renegueido Renegueido é Renegueido Merilto Tutu Tutu Que carro que você tem Tuxon aí você fode né porque você não falou outro nome com a cara é Giz Corolo Merivo Celto Mustango Prismo Fusco Renegueido Garapo Pitombo Deolano Doutor Deolano Faixo de Gazo Dono Florindo Fiuterro Fiuterro Aí Fiuterro Masca Tora Mamapenca Engole Gala Engole Gala Pantero Cor-de-Roso Capacete Consolo Bruno Marquezino Fátimo Bernardo Suzano Vieiro Ah tem uma porrada Quem que você votou? Lula ou Bolsonaro? Ah pá puta que pô Vai tomar no cu cara Tô falando que eu não gosto de político Vai suver Todo mundo Maneto É zoeira cara Ele levou Sério Tá zoando Tá zoando Tá zoando Não Mais pergunta aí Então agora Ele foi embora Chama o cara lá Chama o cara lá Deixa eu ir lá atrás Não, não, não Manda a pergunta lá Ó É Vamos lá É Bom O Desculpa Pois Ele mandou um recado aqui Pro Toninho Falando Toninho Grava aqui Em Campo Grande É pegadinha Mas que eu não gosto de política Eu não gosto mesmo não Calma Janjo Eu ia fazer um climão ainda É que ele demorou pra falar Calma Lulo Calma Janjo O clima ficou tense Eu ia fazer um climão ainda Eu ia fazer Não, eu ia fazer um climão Não, eu ia fazer um climão ainda Mas você voltou rápido Eu achei que ia demorar mais Fiquei com dó Porque eu tô vendo o neguinho ali Ele foi embora mesmo Aí meu público vai ficar com a mulher Fala Caralho, mano Ele xingou o cara ao vivo mesmo Xingou mesmo Vai tomar o cara O bravo aí Mas independente também Vai ter show aí Você vai tirar uma foto comigo aí Tamo junto Não, não Não, não Não, não Não, não Não vou contar não Pera aí Pera aí Meu amor Já aconteceu do Vai contar? Não, não Não vou contar essa não Vai contar ou não? Não, ele tá querendo fazer uma pegadinha com você Não vou falar não Fala Não, é que tem uma pegadinha que eu fiz É, nem fez Mas já contei muito no Carioca Já foi em três podcasts Aí o povo tá brigando Pô, essa é a mesma história É É uma pegadinha que eu faço Mas já puxasse Já sacaram a arma Eu tava gravando tal De Aquele cara de trânsito lá Que dá multa e tal Marronzinho Marronzinho e tal E aí um cara falou Mano, o que tá acontecendo aí? E eu fui Eu ia pegar ele Ele sacou a arma Eu tava falando em Osasco Ele sacou a arma Aí eu vi que ele tava com a arma Aí eu falei Não, o pessoal Tão gravando umas pegadinhas Que eu tenho Mas pode passar Não, esse cara é muito ligeiro Eu fui gravar com ele Logo quando eu cheguei na TV Ah, eu entrei Na TV em 2013 Vai Acho que em 2014 A gente tá gravando numa praça A gente tá gravando na Silva Romero Dorival e o Bêbado Mano, esse cara teve uma visão Que ia Porque é o seguinte A câmera dentro da van lá Os caras falam Vai Câmera no rec Vai que vai Deixa gravando O Neto foi no cara assim Com a arminha de água Assim A hora que ele olhou assim Acho que ele bateu o olho na cinta Só o maluco Só que ele antes de desviar O cara falou assim Vem Mano Então vem Acredito Aí a hora que eu olhei Eu falei Mano, você viu na cintura dele? Ele falou É polícia, caralho É A gente aprendeu a ter leitura Leitura, é Então o Tony tá gravando No Japão Vocês não vão saber Se o cara vai gravar Tudo igual Mas aí é Buda Aquele é Buda Não, é que é Buda Eu tenho Ah, saco uma catarra É Shaolin Sai daí, calaio Aí calaio Aqui é poucas ideias, viu Vai aí Ô cagatlonco Aí é cagatlonco Godzilo Calma aí, Godzilo Vamos juntar aí Eu vou chamar o Yakisoba, hein É muito bom A gente quando tava gravando Então o Tony tá gravando E eu tô sempre junto, né Às vezes eu tô Às vezes eu filmo Às vezes eu tô na produção e tal Então o acontecido A gente, o Tony fica no perímetro Eu ficava no da frente Então eu ficava falando Bom dia pras pessoas Bom dia, tudo bem? Pô, Tony Esse aí não respondeu Tá puto Esse aí parece gente boa Vai nesse cara Essa leitura dele é muito boa Ah, ele é no cara Então a gente Eu fazia uma pré O cara tá estressado O cara tá estressado Pô, o cara tá puto Não vai autorizar Vai chegar no vídeo E aí, bom dia, irmão Não tô bom hoje não, irmão Ó Já aconteceu também Hoje a gente não faz mais Mas a gente fez bastante isso A gente foi adaptando Vocês perdem muito Porque o cara não autoriza? Perde bastante Ah, perde Metade ou menos a metade A gente saia oito da manhã A gente saia oito da manhã E voltava cinco da tarde Quatro da tarde Com três, quatro, cinco, seis Brincadeira Hoje talvez nenhuma não voltou É que hoje tem um agravante As pessoas não autorizam E as que participaram Já reconheceram o Tony O Tony já me reconheceu É esse problema agora Esse tá o problema Então tanto é que no meu canal mesmo Eu tava postando três por semana Cara, ainda é do sorte Ainda que tem aquele cara Que, porra, ele é fã pra caralho Mas ele não revela Depois que eu vou e falo assim Uma pegadinha tá lá Ele falou assim Porra, mano Acontece também O cara caiu e pediu Por quê? Queria Entendeu? Mas é muito difícil Teve gente que já percebi Que não foi pro Arno Porque não ficou legal Mas eu sentei do lado do cara De Dorival E aí teve uma pegadinha Que eu fiz de Dorival Que eu sentei O Dorival tem as loucuras dele, né? Aí eu falei Meu pai é machineiro Aí o cara falou Ele trabalha com o que? Eu falei Com madeira, né, caralho Isso viralizou muito Meu pai é machineiro Aí eu sentei do lado do cara Eu falei Meu pai é machineiro Aí ele falou assim Ele trabalha com o que? Só que o olhar do cara Tava de olhar de admiração Falei Putz, esse cara reconheceu Aí eu fiz a pegadinha Falei Mano, você reconheceu, né? Ele foi Reconheci Mas ficou muito artificial Aí não foi pro Arno Então acontece Do cara reconhecer E ficar quieto Se ficar legal, vai Vai, pô Já aconteceu de várias vezes Pô, reconheci Mas foi legal E foi pro Arno E essas cenas Essas paradas aqui Que às vezes a gente Rir mesmo Não aguenta Foi uma que eu tava Com a camisa do Palmeiras Eu sou santista, gente Eu tava no São Paulo hoje Mas eu adoro todos os times Na camisa do Palmeiras E eu colhei no moleque Mano, eu ia rindo, cara Porque eu virei pro cara Pra bater o bagulho no jornal Aí papai começou a desenrolar A ideia com ele Ah, você é palmeirense, né? Eu falei Não, eu sou o Flamengo Porque eu tô Com a camisa do Palmeiras Pergunta idiota Cara Eu falei Ah, então você é palmeirense Eu falei Não, eu sou o Flamengo Vermelho e preto Só que eu falei pra ele Já olhei pro lado Já dei um É o Ronaldo O Ronaldo O barato é o seguinte O João Kleber É chato pra caralho Mas é um cara Que eu não É ele lá E eu aqui Beleza? Então A convivência Não era Aquelas coisas não, tá? Tinha uma reunião De pauta Que a gente fazia lá Que era pra criar pegadinha e tal Então beleza Hoje ele lá Eu aqui Tô bem lá Não stop Tô feliz E só saio de lá Quando o Cacá Diniz falar E o Douglas falar Ah, eu não quero mais Então deixa eu quieto aqui na minha Enquanto isso Sofri demais Então agora é hora de colher a semente Da humildade Exato Só isso Ó, o Eric Franco Ele falou aqui Tem 53 anos Vai, vai Carábio saudito Carne moída Telefono Sandálio Yakuto Marineiro Chachoto Ebo Camargo Grande buceto Alfaiato Quando fica valendo é ruim, cara É por isso que eu não queria sem ir depois dele, cara Porque aí você não consegue pensar Porque você vai bem suavemente Aí tome Sabe o que é que fodeu o meu cérebro? Grande buceto Ele já falou Ah, eu perdi Bora Vai, vai, vai Luciano Rucco Grande chucho Ebo Camargo Já foi, pode repetir Já foi? Calma Ele falou Você falou Ebo Camargo? Falei É, me atrapalhei É, me atrapalhei Violo Grande Elbo Ramalho Dersi Gonçalvo Messo Messo Grande Messo Aí, xicreto Mavingo Maria Molo Crefizo Marisa Monto Tom Camargo Canto Grande Ai, xicreto Ai, xicreto Vai Vai Tchau 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 Tchau